Música 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 E pois pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo Este vídeo é de Minecraft Ou seja Tomorrowcraft E eu Tenho de pedir desculpa Por não ter postado vídeos Porque a minha net Teve maluca Ai eu já estou a fazer spoiler Teve maluca porque Estava sem beijo Sinal abaixo da televisão E também da net Então eu não dava para pôr Vídeos Bem eu já estou aqui Com umas coisas prontas porque eu quero fazer Um bat pack Para poder usar a minha Diamond drill muito melhor E é Vamos Começar aqui por Colocar isto ali Isto acho que é assim Não é só assim E assim E já temos uma das partes Do bat pack Ele faz assim Precisamos das baterias Para fazer uma bateria Colocamos tina dos lados Eu neste caso preciso de muitas Preciso de 6 E colocam 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 E temos aqui o nosso bat pack Estamos aqui no nosso MFE para carregar Esperamos que carregue Bem no ultimo episodio Tinhamos feito Aqui assim o nosso Conversor transformador de energia Do industrial craft Para a energia do build craft Porque eu queria usar Para começar com o mod Eu preciso de usar Assembly table Então os lasers só usam energia do build craft Então eu tinha que converter energia Para o build craft para poder usar Bem aqui Se eu clicar aqui laser Eu queria tentar fazer Neste momento só posso fazer Vou buscar ali um pouco de obsidian Se não tiver aqui Que é para fazermos aqui um laser E onde é que está obsidian Eu tenho aqui dois de obsidian Eu Queria fazer umas coisas Que são Que necessitam De De Necessitam De ser feitas por estes lasers Numa assembly table Para fazer a assembly table Nós vamos aqui Assembly É com B É com M Assembly table Só precisamos de um diamante Mas precisamos de muita obsidian Também precisamos de uma diamond gear Bem Agora que eu já tenho uma bat pack Eu vou Buscar uns minérios Que faltam aqui para Para Que me faltam Os minérios que me faltam Para poder construir a assembly table E mais lasers Por isso Eu vou Eu vou Eu vou dar um corte E volto quando tiver os minérios todos Não é Fiquem bem Não sei onde é ir E depois pessoal Estamos aqui de volta Eu Foi difícil Mas eu consegui O que é que isto saiu Mas eu consegui os materiais todos Bem Bem Nós precisamos de fazer uma roda De ouro Não Oh what the fuck Roda de ouro Assim é que se faz roda de ouro Ya Roda de ouro e depois Temos de fazer em diamante O que nos vai gastar muito diamante Ok Depois de termos isto Para fazer a nossa assembly table Só precisamos De Aqui Este aqui Um diamante lá no meio E Obsidian Dos lados E temos a nossa assembly table Bem Depois de termos a nossa assembly table Vamos querer fazer agora mais uns lasers É isso Mais dois lasers No mínimo né Porque precisamos De que aquilo não seja um processo assim muito lento Eu até quero que aquilo seja um processo assim Por rápido Bem Agora o que nós precisamos de fazer É Conductive Pipe Conductive Ou seja Condutas Golden Conductive Pipe Eu consigo transportar isto Mas Para fazermos Esse Temos que ir buscar Vida Está desarrumado E por isso é que eu não sei onde é que está o vidro Isto bem Se eu tiver Bem Acho que não tenho vidro Volto já E vou buscar vidro Já estou aqui de volta Ah Já tenho vidro Não é muito Mas É vidro Acho que este vidro chega Agora precisamos de fazer um Ah pá Uma carta a dizer outra vez ao lado Se não O último vídeo Bem agora Ele gosta Interage muito E Fazer um tubo Um Wooden Pipe E agora para fazer Para luz Para nos tornarmos Conductive Este tubo Suga MGs E este transporte MGs O que é que eu preciso? Eu preciso de colocar este tubo E ligá-lo Aqui Assim No que eu fiz No último episódio Eu fiz este sistema aqui Agora vemos que está In In Up West In Out Ok Energy Bridge Energy Bridge Industrial Craft West Tal Ok Eu quero Que saia Energia Dali Quero que ele seja A sair Build Craft O que é que eu tenho aqui? Producer 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 Ok Mas eu tenho um Producer Mas porque é que ele não está a dizer que Ok Deixem-me ver In Ele diz que é um In In Só se eu fizer assim Colocar isto aqui Colocar isto aqui Ele está a dizer In 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 Mas não sei muito porque Mas Julgo que será por alguma razão de conhecimento Mas vamos ver se isto realmente funciona Não é? Porque pode até nem Funcionar E agora eu vou lá baixo Deixo Há sala que eu estava guardado E que eu estava a arranjar Aqui é assim ó Está muito bonita Bonita mesmo E tem uma aranha aqui Porque Tá E aqui É que tem a ligação Para o resto Das coisas Deixem-me ver Os lasers Iam ficar aqui Assim ó E a nossa Assembly table ficava aqui E Ela também precisa de energia Por isso eu tenho que vir aqui E Fazê-la puxar energia daqui E ora bem Não chegou aquilo Tem que ir buscar mais ouro E fazer mais Umas 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 Condutas De ouro Eu tenho aqui mais ouro Ok assim isto deve chegar Para fazer aqui assim isto Ok espero que sim funcione Então Então Se calhar Se eu Colocar Ah pá Não era para aqui Aquilo é o sitio onde eu tenho as minhas coisas temporaneamente Ali a funcionar Porque Porque há Logo Porque há Isto foi esquecido Porque Tenho muita tralha E sou um bocado para desarrumado E Ah pá Mas Ele não está a receber energia Porque eu acho que não está a sair energia Tem que ver o que é que se passa Ele devia estar a enviar energia Ok pessoal E bem pessoal Eu acho que sei qual era o problema O nosso problema O nosso problema Era esta Aqui acho eu Ahm Temos de fazer um Policraft 2 de azer Nós estamos a usar um consumer WTF que erro tão estúpido Agora se nós colocarmos aquilo ali ele começa a produzir Pelo menos eu acho Pelo menos eu acho Se bem que agora Ele está a entrar com Dos Jocraft Mine Estão a vir Um pouco dali É Humb Lá para baixo Lá por baixo Para esta zona Isto 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 Ainda não tem energia T dessas Interessante Out Impact Está a dar impact deste Out deste mas Eu acho que tem ai um pouco dos outros cabos Daqueles cabos de diamante Todos xpdo Não, não tenho cabos de diamante Ok, vou ter que fazer Supostamente era um Não era um glass Um glass Glass fiber cable Mas como não me apetece Ter que fazer um Eu simplesmente meto ali dois E quatro destas Eu faço assim Acho que já vai funcionar Uhum Esquisito Esquisito É que o engraçado É isto não tira energia Consumer Eu acho que fiz um Medium voltage consumer Que era supostamente Para consumir Humm Voltagens médias Do industrial craft Um 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 meio aqui temos de usar uns condutas que são mesmo próprias para aquilo e que são um bocado por mais complicadas de construir não é é bem são mais complicadas de construir e vamos precisar de muitas máquinas não precisa de um pulverizer e de um induction smelter eu também descobri que isto aqui não precisa nada neste aqui precisam mas tem que ser com um outro cabo é o redstone conductive qualquer coisa no daquilo e é um bocadinho mais difícil de fazer mas nada que seja assim muito impossível nós podemos fazer aqui já algumas coisas podemos ir ali buscar podemos ir ali buscar os novos coppers precisamos de coppers precisamos de fazer esta coisa aqui que eu acho que consigo fazer se eu tiver os materiais todos aqui assim ok já consegui fazer aquilo assim precisar das as nossas coisas todas para aqui porque ali e tal não recebe as nossas coisas precisamos de mais é flint eu acho que se eu tivesse flint era mesmo era necessário eu ter flint mas não tenho pessoal não tenho flint e agora que eu tenho já aqui aqui o nosso flint eu tenho aqui o nosso flint eu quero ser de uma machina não sei quantas Mas o que nós temos de buscar é areia, porque eu sei que tem areia por aí, eu tenho que ter areia por aí, não é, não é, é, acho que é, porque quem é que não tem areia com muita areia ali ao pé, só mesmo eu, não é, olha, olha ali areia, vamos ver, agora sim, vamos lá, ei calma, anda lá pá, vou ver, ok, e acho que o meu backpack, acabou-se a bateria do meu backpack, tenho que o ir pôr a carregar, já, gastei a bateria toda, mas bem, já temos isto, vamos lá abaixo, aqui colocamos o nosso, coisas, este também aqui, isto está carregado, podemos, isto aqui, e isto aqui, queimamos já o vidro, areia, queima bastante rápido, posso dizer que sim, que queima até bastante rápido, isto está aqui a carregar, e eu estou gastando bastante energia, o que é bom, ok, não, é preciso quatro, não é, ok, agora sim, já tenho quatro, bem, para fazer, precisamos de um machine bloco, é isso, machine frame, que leva um aqui, outro aqui, 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 e leva aqui assim, depois disto tudo, só precisamos de um pistão, que acho que não vai ser assim, coisa muito difícil de fazer, coloque isto aqui, transforme isto em wood, e também acho que tenho que ir buscar ali um pouquinho disto, e agora sim, agora vou fazer aqui assim, aqui, aqui, e assim, já está, agora machine aqui, este aqui, este aqui, aqui, e o copper aqui, aqui, e já temos um pulverizer, um pulverizador, isto é uma engenhoca muito boa, porque permite-nos fazer coisas do buildcraft, coisas que são precisas para pelo buildcraft, e eu vou tentar partir aqui, para podermos fazer a nossa passagem de energia, não sei por onde, isto temos que passar na nossa energia daqui, já, daqui, para lá para o outro lado, uma das maneiras de lá chegarmos, é aqui assim, usando esta técnica, colocamos também aqui assim, passamos por ali as nossas coisas, e vamos levar até lá as nossas, a nossa energia, eu levo por ali, porque, se eu levar, tenho que evitar os cabos que depois vão passar por aqui, não é, os cabos que vão passar por aqui, tenho que os tentar evitar, mas, agora está a ser um pouquinho difícil, ah, está aqui, assim, que eu depois vou passar aqui isto por baixo, e ah, por aqui por baixo, ok, ele passa por ali, ele passa por aqui, hum, 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 é o que este aqui que vai continuar por baixo, e depois é que é que ele vai subir, pois ali, a dar com aquele, ok, é isso, ele vem por aqui, vai passar por aqui, deixem-me por ali, cabos, deixem-me por ali, cabos, ok, eu estou preso, conectado, conectado, aquele, ok, acho que isto está agora aqui assim, prontinho, para funcionar, direitinho, certinho, direitinho, só falta conectar isto aqui, e retirar o azul, a logística, que eu não preciso, o traje não tem saída nenhuma, também não preciso daquele da esquerda, aqui está configurado para poder extirir para tubos, ali, este aqui de baixo é que eu não preciso, pois, ok, hum, hum, podemos por aqui, isto, 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 sim, ou não, isto é que é aqui, é isso, acho que é assim, padrãozinho, hum, agora, só falta conectarmos aqui, pois é, falta-nos ali, podemos buscar aqui um vidro, estamos aqui, e vamos fazer mais uns tubos, aqui, uns poucos, ok, colocamos esta redstone, usamo-la toda, porque, não tenho um boi mais, usamo-la toda, ok, e temos uma saída, e, pois, ele deve estar meio bugado, porque, não está a atrapassar a energia dali, ah, bem, pessoal, hum, é isso, ah, por agora, por este episódio foi tudo, eu fiz aquelas coisas novas, no próximo episódio eu vou arranjar uma maneira alternativa de, ah, contornar isto tudo, e, ah, que é para fazermos aqui um sistema todo maluco, que funciona às mil maravilhas, por isso, não perca o próximo episódio, vai ter, máquinas novas, e outros mods novos, hum, e, ah, é isso, pessoal, espero que fiquem bem, metam like se gostaram, hum, e, ah, diz like se não gostaram, subscrevam-se se são novos no meu canal e gostam dos vídeos, e, vemo-nos no próximo episódio, fui!